A bancada feminina e a Procuradoria Especial da Mulher se preocupam muito com a questão da saúde. E nós fazemos debates, tem o nosso pauta feminina, que é um encontro mensal, que já tratou dessa questão muitas vezes. E esse pauta feminina nós reunimos o Ministério da Saúde, reunimos organizações internacionais, reunimos os profissionais de saúde e as próprias mulheres, para de fato perceber e chegar a ser uma conclusão de que deve ser feito. Então eu acho que existe parte tanto do poder público, a orientação nos hospitais, a própria equipe médica está preparada para isso. E a mulher, sabendo dos seus direitos, ela vai ter condições de, por exemplo, saber que cada semana que ganha desse bebê ele vai ter mais saúde, ele vai nascer mais saudável. Por exemplo, se você nem espera ter os primeiros sinais da contração, de como que isso vai acontecer, o bebê não fala, eu quero nascer. Ele simplesmente, o parto vai acontecer como uma cirurgia qualquer. E nós não podemos correr esse risco. O Brasil pode melhorar muito nisso. E as mulheres têm que assumir o seu papel de protagonista, nesse momento. E falar, eu quero, eu posso, e fazer perguntas. Ela não pode chegar com as respostas, mas ela precisa buscar, ela precisa questionar e precisa, se num momento de perceber que ela não está sendo ouvida, ela buscar uma alternativa, buscar um outro médico, buscar uma equipe que possa atendê-la da maneira como ela acredita que deva ser o seu parto. E aí